...desse movimento que se chamou Bossa Nova, que significa nova onda, nova ola. Bossa Nova, uma Bossa Noela. E essa canção é símbolo desse movimento. É samba de uma nota só. Eis aqui este samba, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência, inevitável de você. Quantas vezes existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada. Já me utilizei de todos caros no final, sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, é me passar lá, se dó. Fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só. Quantas vezes existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada. Já me utilizei de todos caros no final, sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, é me passar lá, se dó. Fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só.